Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala hoje em dia, estamos aqui hoje para olhar os bugs mais bizarros do eFootball 2022. É isso aí, o jogo está cheio, repleto, completo de bugs bizarros, é o que a gente vai assistir hoje para dar uma risada, porque é só isso que a gente consegue fazer com esse jogo, infelizmente. Está aí já, o mestre, meu Deus, como que os caras conseguiram fazer isso? Olha aí, agora é ok, acho que não é futebol, mas é outro esporte. Está aí, grande marcação, baita zagueiro, baita goleiro também, coisa de louco, olha isso aí, belo passo. Eita, o Sané quer, o que ele quer ali com aquela mãozinha, está vendo ali? Ele quer dar uma palpada aí, o Sané. O Sané está malicioso, está aí, a galera não conseguiu, deu uma caganeira em Portugal, os caras não vieram ainda lá do vestiário, está aí. Então, mas a galera está lá, finge, não, eles estão aqui, que eles são invisíveis, é isso aí. Está aí, olha só, o que é isso? Cara, olha, a corrida do Naruto, ah, isso aí é patrocínio, tenho certeza, não é bug não, colocaram errado. Esse aí também está bonito, né? Física da bola sensacional, o que é isso? O Bandeirinha tocou para o escanteio, nossa senhora. O que aconteceu com o Cristiano Ronaldo ali, pelo amor de Deus? E olha, boa. Aê. Meu Deus. Isso aí já aconteceu muito na pelada, esse aí, esse aí é realista. Quando eu jogo, às vezes lá, futebol, a galera vai na pelada, às vezes acontece. Agora tinha um jogador invisível realmente ali, olha isso, cara. Meu Deus do céu, mano. Que absurdo. Continua lá, o cara invisível, nossa. Meu Deus. É, mas esse ali não foi bug, né? Foi cagada do cara. Eita. Olha o goleiro. Nossa, velho, o que é isso? Cara, que coisa, o que acontece com esse jogo, cara? Como é que os caras conseguiram? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha, nossa, de novo, cara. Tá vendo, ó. Quando acontece duas vezes, já aconteceu isso comigo, eu já fiz o Cássio, saiu da área para pegar a bola e errou também. Aí não é mais bug, tá ligado? É que o jogo tá... Olha aí, mais uma, cara. Cara, meu Deus do céu, como é que pode ser o bracinho? Eita. Mas vai dar... Olha. Eita, o cara tá fazendo muito pilates, tá ligado? Pra ficar pilates e yoga, né? Pra ele ficar bem flexível, né, mano? E a galera do hockey aí, ó. É, a Konami já fez dois jogos ao mesmo tempo, né? Fez o E-Football e fez o NHL do ano aí também, né? Aí, ó. Passou a EA. Nossa, nem foi falta isso aí. Imagina. Que isso, cara? O cara agarrou o outro pelo colarinho, mano. Olha lá. Como que pode o bagulho ser tão ruim? Cara, não dá pra entender. Mas é isso que a gente tem que aproveitar do E-Football. Bom, infelizmente, tá aí o árbitro que tá, né? Sabe quando você vai na praia e você fica boiando lá, olhando pro céu? É isso aí. O árbitro tá aproveitando. Já que a partida é ruim mesmo, então aproveita, né, mano? Tá aí, de novo, a deslizada do hockey. Maravilha. Olha lá, o braço passando bonito por dentro. Tá aí, de novo, Pepe. Esse aí faz sentido que o Pepe é realmente um jogador violento. Então, né? Isso aconteceria mesmo na vida real, cara. Mas, galera, é isso aí, cara. Esses são os bugs. A gente vai acabar com o goleiro correndo pra dentro do gol dele. E é isso aí. Deixe aí nos comentários o que você achou. Se você tem alguns bugs mais bizarros pra mandar pra gente aqui. Porque, infelizmente, é isso que a gente tem pra aproveitar do E-Football, cara. Porque é isso que aconteceu. O jogo tá horroroso. Você pode baixar aí de graça pra você testar. Infelizmente, você não precisa comprar ele pra você poder descobrir essas coisas bizarras que estão acontecendo. Mas é isso aí, cara. Esse é o E-Football. Esses são os bugs mais bizarros. Não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente que não é divulgação nesse vídeo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Pra você ficar atento e descobrir quando sai jogo tão ruim quanto esse. E também jogos bons pra você não gastar seu dinheiro errado na Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Arou, 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 arou. Estamos no Japão.